E polícia chegou! Polícia chegou, vai isolar a área, Calil! A polícia vai isolar a área, aí ó, vai todo mundo sair da casa, vai todo mundo, não fica ninguém! Sai! Sai todo mundo de dentro da casa! Sai! As pessoas, se a polícia quisesse, Zé, poderiam ser presas. Poderiam ser presas por violação de local de crime. Se a polícia quisesse exercer a lei, todo mundo aí que estava dentro da casa, deveria ser levada para a cadeia, para a delegacia. E agora a polícia vai isolando a casa, passando aí a fita, o policial vai entrando para ver como é que está a situação. Observe o... Policial já dentro, hein? Já dentro da casa. Observe que a casa está completamente vazia. Esse rapaz que era pobre, não tinha nada dentro de casa, era usuário de drogas e foi morto por aquele que vendeu a ele e ele não pagou. E agora está aí o corpo dentro dessa casa, no cômodo. São dois mãos apenas e o corpo está no quarto, aí embaixo dessa janela. O corpo está embaixo dessa janela. E aí você vê ali o fundo, ali é o pedaço do pau utilizado pelos assassinos. Foram várias pauladas dadas na cabeça da vítima, que foi morto de forma fria, calculista. Está ali o corpo. Olha ali o corpo, ó. O corpo ali, as mãos, já dá para ver as mãos. E daqui a pouco você vai ver todos os detalhes. Parece que estava sem camisa. Sem camisa e muito sangue dentro da casa. Muito sangue dentro do local aonde ele foi executado a pauladas. Pegaram um pedaço de pau desses grandes e aplicaram diversas vezes na cabeça desse jovem usuário de drogas que encontrou a morte dentro da casa onde residiam, a casa humilde. As pessoas foram retiradas do local e conforme eu havia dito anteriormente, a fita de isolamento foi colocada justamente aonde estavam aquelas motos e ali que deveriam estar. E ali você vê duas viaturas da Polícia Militar, 18ª CIPM, a 1808, e a outra viatura agora fazendo, tomando conta do local do crime até a chegada da Polícia. Você vê ali o oficial da Polícia Militar. Provavelmente vai entrar em contato agora com a Centel, para a Centel informar ao DHPP para que seja feito o levantamento cadavérico e também para a chegada do departamento de Polícia Técnica. Ele ali deu um biro ali no cara, ó. Não quero ninguém aqui. Não fica ninguém na casa. Sai todo mundo. A casa já foi isolada. A fita de isolamento já foi colocada ali no poste e no muro da residência. E agora é aguardar a chegada da perícia para que seja feito o levantamento cadavérico, Zé. Olha, Calil, a informação que eu tenho aqui, é claro que nós não podemos julgar e nem dizer que ela tem culpa ou não. O problema é que aí, aí, mora a Nengorda. A Nengorda é essa área aí toda dela. Quem comanda essa área aí é a Nengorda. Está em prisão domiciliar. Está em prisão domiciliar. Portanto, nós temos que levantar a inteligência, a polícia, a 18ª, a 5ª, a DHPP. Tem a doutora França Neide Moura. Vai trabalhar em cima do fato. Hoje em dia é assim, né? Mata dentro de casa, apaulada. O cara, quando entra no tráfico, sabe, né, Adelson? O cara, quando entra no tráfico, ele já sabe como... Já vai sabendo. Eu estou entrando porque eu quero. Correto, Calil? Estou entrando porque eu quero. Já sabe o que vai acontecer. Ou cadeia, ou morte. Duas viaturas e área isolada, Calil. Duas viaturas, área isolada, população colocada. Para fora de casa, uma multidão que havia invadido a residência. Agora tem um outro detalhe, viu, Zé? Parece que saquearam a casa. A casa não estava vazia, não. Recebemos essa informação de que alguns moradores saquearam e levaram alguns móveis. Televisor, colchão. Levaram alguns móveis da casa. E aí, algumas pessoas que estavam dentro da residência foram pegas de surpresa com a chegada das duas viaturas da Polícia Militar. Que já estão aí na porta, guardando o local do crime, a cena do crime. E agora é manter contato com o DHPP, para que seja feito o levantamento cadavérico. E a polícia... Atenção, 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 informação.